Música Analisando que o plano era perfeito e tudo estava bem Era simples e complicada ao mesmo tempo Não sei como me apaixonei Te juro que tentei Me deu sua esmola e eu me conformei De cem cê me deu dez e eu aceitei Não sei como me apaixonei E é muito peso pra aumentar a conta, quanto me custa Tudo que te digo nunca te soma, sempre me corta Pior que eu vi a chuva cair e nunca dei conta Sua falta me faz bem Por mais que doa muito ter que te falar Você é viciante mas é tóxica Toda uma deusa mas é tóxica Por mais que doa muito ter que te falar Você é viciante mas é tóxica Toda uma deusa mas é tóxica E é que em você eu não paro de pensar Peço um Uber e vou te procurar Sei que é cruel e vai me enganar De novo Esse coração que partiu seu cupido Mas eu pago de louco atrevido E sigo me metendo em apuros por ti Ninguém me explicou que pra ficar contigo Iria receber problemas colaterais E que a pouco a pouco apagaria o que sou Por mais que doa muito ter que te falar Você é viciante mas é tóxica Toda uma deusa mas é tóxica Por mais que doa muito ter que te falar Você é viciante mas é tóxica Toda uma deusa mas é tóxica E é muito peso pra aumentar a conta Quanto me custa Tudo que te digo nunca te soma Sempre me corta E ó que eu vi a chuva cair E nunca dei conta Sua falta me faz bem Te juro que tentei Me deu sua esmola e eu me conformei De cem cê me deu dez e eu aceitei Não sei como me apaixonei Por mais que doa muito ter que te falar Você é viciante mas é tóxica Toda uma deusa mas é tóxica Por mais que doa muito ter que te falar Você é viciante mas é tóxica Toda uma deusa mas é tóxica